Olá, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos juntos que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Deus, eu gostaria que você, em comunhão com Deus, como eu estou agora, abrisse as portas do seu coração e as janelas da sua alma. Eu creio que, através aqui de minha boca, de algumas palavras que vou dirigir a você, Deus vai falar com a sua alma. Eu espero que essas palavras sejam luz, que iluminem todo o seu ser, que você entenda, perceba e compreenda que Deus está na sua vida e que alguns momentos difíceis fazem parte dessa nossa caminhada que vai nos levando aos céus. Eu sei que você é uma pessoa que sorri, tem boa vontade, trabalha, sonha, mas de vez em quando se pega em alguns momentos de aflição, de agonia e você não sabe o porquê disso. Mas eu vou te falar uma coisa, já falei em algum outro vídeo, em alguma outra mensagem. Essa aflição que nos toma de repente é a aflição da alma, do espírito. Todos nós sabemos que nossa alma, nosso espírito vieram de Deus e eles estão ansiosos para voltar para Deus. Esse mundo não nos cabe. É por isso que a gente é peregrino aqui. Nossa pátria está nos céus, a nossa pátria não é nessa terra. Então eu digo para você, procure, numa íntima comunhão com o Criador agora, acreditar que a paz vai invadir as tuas entranhas, que você vai ter forças para enfrentar as lidas do dia a dia, de cabeça erguida, sabendo que você vai vencer. Aqui nesse mundo, meu irmão e minha irmã, você vai enfrentar muita dificuldade. É como tem a letra daquele hino, em algum momento vai ser assim. Nós, na verdade, choraremos e nos lamentaremos. O mundo vai estar alegre e nós tristes estaremos. Mas o Senhor Jesus disse para nós que a volta dele é breve e isso nos trará uma alegria, uma alegria sem fim. A nossa felicidade jamais terminará. O que está nos esperando, em termos de glória, é muito, 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 muito maior do que tudo aquilo que a gente passa de prova e aflição. O que a gente sofre é um cisquinho praticamente invisível quando se comparado ao que nos está esperando. Eu estou aqui para te dizer que o seu nome está escrito no livro da vida. Não deixa ninguém fazer com que você pense o contrário. Você é uma joia preciosa, uma pessoa especial. Tem hora que a gente duvida disso e não deveria. Cristo morreu por todos, morreu por você também. O mesmo amor que Ele tem pela sociedade é o que Ele tem por você. Não deixa essa luz de esperança e de fé se apagar aí dentro de você. Eu sei que as noites estão tão escuras, frias, mas a palavra tem tanta promessa. Eu gostaria de estar sempre repetindo para você nunca esquecer. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus está na tua vida. Para Ele não há nada impossível. Tudo Ele pode fazer, Ele vai fazer. Continue orando, buscando, santificando, consagrando. Claro, como a gente sempre fala, não coloca o seu coração só nas aflições deste mundo, não. Busca primeiro o reino e a justiça do Senhor. E as demais coisas te serão acrescentadas. Tenha fé que tudo dará certo, que tudo ficará bem, que todas as coisas se encaixarão, tudo ficará no seu devido lugar. Agora tem situação que não adianta você colocar a mão mais. Você sofre com alguma situação que você já percebeu que não adianta. Você já falou, você já foi atrás, você já correu, você ora. Você faz tudo o que é possível. E a pessoa não quer. Não quer vir para um caminho bom. Não quer estar na casa do Senhor com você. Escolheu outros caminhos. E você não tem que mais sofrer, não. Você tem que pensar na salvação da sua alma. É claro que a gente sofre em partes, né? A gente queria que todo mundo que a gente ama estivesse do nosso lado. Mas agora é tempo de você buscar a sua salvação. Vai para a luta. Vai para a batalha. Continua orando, santificando. Deus vai fazer algum milagre, alguma coisa muito forte está para acontecer na sua vida. É o que eu sinto aqui no meu coração. Então, meu irmão, eu espero que Deus esteja falando com você. Porque você precisa ouvir a voz de Deus de alguma maneira. As noites estão mal dormidas. Você anda amanhecendo cansado, cansada. Olha para frente e não vê nada em termos de saída. De conclusão de alguma coisa que você começou lá atrás e que está parado. Você olha para tudo e não enxerga nada. Você pensa tanto e não chega a nenhuma conclusão, né? Seus pensamentos se enrolam. Sua mente está confusa. Mas eu digo para você que o Senhor vai te esclarecer acerca do que você está passando. Daqui a pouquinho você vai saber por onde ir. O que falar, o que fazer. Onde colocar a sua mão, onde não colocar a sua mão. Quando tiver que dar uma paradinha, o Senhor vai te avisar para você descansar. Ele tem sombra durante essa caminhada. Você tem lugar para descansar. Ele vai te mostrar. Vai ter dia que você vai ter que atravessar noites e noites andando. Mas você não vai se cansar. O Senhor vai te dar pão. O Senhor vai te dar água. De noite, Ele vai ser aquela coluna de fogo no meio do deserto, lá no céu. A iluminar o seu caminho. Vai ter dia que o céu vai estar aquele calor, um dia ardente. O Senhor vai te dizer, não, você tem que caminhar. Agora você não pode parar. Ele vai ser ali nuvens que vão cobrir a sua cabeça e vão refrigerar aí o teu corpo, a tua mente, o teu coração, a tua alma, todo o teu espírito. Deus não te abandonou de maneira alguma, meu irmão e minha irmã. Como não me abandonou? Eu sou testemunho vivo do quanto Deus é bom, do quanto Deus trabalha. Quantas coisas eu pensei que estavam perdidas na minha vida e, de repente, elas estavam na minha mão. Eu sofri, eu padeci, eu desfaleci, mas eu não perdi a fé, eu não deixei os estatutos. Meu coração ficou atribulado, angustiado. Eu perguntando, será que Deus não vai aparecer? Será que Ele se esqueceu de mim? Ou, pelo contrário, Ele não se esquece de mim, mas será que Ele não está achando que eu mereço isso ou aquilo? E Ele me perdoa. Como perdoa você, né? A gente é carne. Tem hora que a gente pensa coisa que não deveria pensar. A gente desfalece de uma maneira muito forte. Daí começa a vir aí na mente alguma coisa, passa pelo pensamento, atravessa as barreiras e, de repente, caiu no coração. Aí, se não for Deus a te trazer uma libertação, o inimigo monta nos seus ombros e faz festa na porta da sua casa. Mas isso não vai acontecer com você. Nunca aconteceu comigo, nunca vai acontecer com você. O inimigo pode provocar, mas vai provocar de longe. Ele não vai cruzar o seu caminho, ele não vai roubar as suas bênçãos. Ele não vai tirar da sua vida as pessoas que você ama. Você tem promessa de Deus. Você não vai descer a sepultura sem antes que essas promessas se cumpram. Você sabe quais são. Tenha fé. Espere em Deus. É difícil, mas confie. O Senhor no tempo dEle vem. O tempo dEle, como a gente sempre fala, você já ouviu na palavra na igreja, você já escutou essa frase. Muitas vezes, o tempo do Senhor é diferente do nosso tempo. Deus é atemporal, né? Lá não tem relógio. Lá não é como aqui que a gente precisa se medir por horas para saber em que posição está o dia. Para o Senhor não tem isso. Então, no tempo dEle, Ele vai aparecer, Ele vai fazer um milagre, Ele vai fazer uma obra, Ele vai enxugar as suas lágrimas, Ele vai colocar um sorriso na sua face. Se a luz que é Cristo, que está no teu coração, vai resplander no seu rosto ainda de uma maneira, de uma maneira ainda muito mais forte. Louvado seja Deus, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Nunca se esqueça, o seu nome está escrito no livro da vida. Irmãos, o Deus me colocou aqui para falar com você, que você é especial, que você é uma pessoa amada por Deus. Você vai vencer. Levanta a sua cabeça, você tem condição. Não importa a sua idade, não importa a sua raça, a sua cor, seu status social. Deus te ama, Deus não faz acepção de pessoas. Nós somos amados todos de uma maneira igual, ímpar, sem par, louvado seja Deus. Irmãos, eu sempre me senti amado, mas quando eu me descobri, irmãos, amado mais do que eu imagino, a minha vida melhorou, porque eu me lembro do sacrifício de Cristo, da graça que está no meu coração, tudo que Deus fez por mim. Eu não tenho motivo para desistir. É claro, irmão, já teve dia que eu já sentei na minha cama com a minha esposa, choramos juntos, a prova estava grande, o fogo queimando, achamos que estava tudo perdido, não víamos um centímetro diante dos nossos olhos, não tinha uma possibilidade que a gente enxergava ali que a gente poderia sair daquela situação. Mas os dias foram passando, Deus foi acalmando o nosso coração, visitando a nossa alma, foi esclarecendo a nossa mente, nossos pensamentos foram mudando, um otimismo foi entrando, a fé foi crescendo, a esperança como uma rosa desabrochou aqui no jardim da nossa alma. Irmãos, é só glória, é só vitória, já vimos o anjo. O Senhor nos socorreu em partes que a gente fala, como? Não falamos para ninguém. Mas Deus estava vendo, irmãos. Então você vai ser socorrido, socorrida. Mas como? O Senhor ninguém está vendo. Deus está vendo. E Deus vai usar anjo aqui na terra para te socorrer. Se é uma parte material, Ele vai aparecer. Se é uma parte espiritual, Ele vai levar palavras ao seu coração. Como o Senhor está me usando aqui como um anjo, irmãos, para falar com você? Acredita nessa mensagem, nessas palavras, no que eu estou te falando. Eu estou na comunhão, Deus está me visitando. Irmãos, eu estou aqui, eu faço esses vídeos na simplicidade, sem aparelhagem. É um telefone celular, um microfonezinho de lapela dos mais baratos, porque eu não tenho nem condição financeira para comprar um melhor. Mas você pode ter certeza que tudo que eu faço aqui, eu faço com carinho. Eu faço com amor para você. Eu estou na mesma luta que você. Você acha que, irmão Aguinaldo, eu tenho a minha casinha própria, mas sou pobre, levo uma vida com dificuldade, um carrinho velho para andar. Mas eu me sinto realizado porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ele está comigo, Ele está com você também. Porque a felicidade não é ter muitas coisas. Felicidade é ser, irmãos. É aquele estado de espírito. Que o Senhor visite o seu coração, destranque a felicidade que está amarrada. Irmãos, o Senhor tem uma chave que abre qualquer cadeado, que é a sua palavra. Ele está abrindo um cadeado. A sua felicidade está aprisionada no medo, numa dúvida. Irmãos, em alguma coisa que você está querendo fugir, mas agora você não vai fugir mais. Você vai enfrentar o inimigo gigante em nome do Senhor dos Exércitos e Ele vai cair. A felicidade dentro de você, como a esperança foi uma rosa a desabrochar no jardim daqui da minha alma, aí no jardim da sua alma hoje é a felicidade que vai desabrochar. Perfumada, colorida, pétalas lindas, intocáveis, o mal não vai chegar aí. Então eu trouxe essas palavras para você e eu espero que você tenha realmente aberto a porta do coração, a janela da alma e que, como luz, essas palavras agora estão te iluminando. Elas saíram da minha boca, foram geradas pelo meu coração. Sabe quem está no meu coração? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo conversou com você através da minha boca, usando a minha voz. Vai chegar um dia que o Espírito Santo vai visitar o seu coração. Vai gerar palavras. Da sua boca vão sair coisas maravilhosas. e você vai levar a libertação para quem você tanto ama. Deus vai usar a sua voz como está usando a minha agora para trazer grandes libertações sobre a terra. Hoje um anjo de Deus apareceu na sua vida. Amanhã, depois de tanta coisa vencida, você vai ser o anjo de Deus a aparecer na vida de alguém. Deus te abençoe. Que o nome do Senhor seja sempre louvado. Amém. 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 Tchau, tchau.